Eu quero acabar algumas coisinhas aqui, é mesmo que tá cheio, falta um pouco de carne É, eu vou ver se eu consigo fazer a luz lá embaixo, quero ver se eu cabo esses painéis Vou dar o solar aqui, bom aqui o upgrade só falta, os farapis Deixa eu ver aqui quantos falta, sério falta só dois Não sei, acho que assim que eu vou dar o upgrade nesse parapeto aqui Também falta questão da iluminação, tem que fazer aquela porta ali, é muita coisinha Não sei não, mas não É, então vamos fazer esses dois painéis, já pá Tá É, dois painéis não É, cobalt, hormiga, ferro É, um... Dei Não sei se... Não é? Esse é o metal que eu estava fazendo acerto, em off eu vou fazer na verdade um pouquinho. É isso aqui, você, vamos lá, deixa eu pegar o rom dele aqui, esse aqui certinho, vou pôr um aqui, vamos lá pegar o outro, bora, bom então energia já era, turbina e painel solar, eu não faço mais, vai ser isso aqui mesmo, o resto só vou fazer bateria. Aí ó, bom, full grade, não vou dar full grade aqui não, eu vou acabar isso aqui ó. A bateria eu vou fazendo, coloca mais uma aqui, aí fecha a parede, fecha aquela ali, não vou fazer tudo isso não. Se está sendo disponível, isso porque... É, está com a turbina, está dando legal. Bom, tem que acabar isso aqui também, peça elétrica só um 10. Agora que eu vou fazer, quero resolver aquele pepino ó. pegar isso, é, vai faltar metal também né. É, para o profuso. Eu vou pegar isso aqui, então eu faço aqui que eu tenho que acessar esses minerais que está aqui ó. É, mas eu quero usar esse carrinho de escadas, então eu vou ter que fazer uns baú lá e colocar lá de escada lá pô. Eu vou fazer o que eu falei na pesagem anterior. Vou pegar um desse aqui, deixa ele ficar lá dentro lá. Mais ou menos aqui ó. Mais ou menos aqui ó. É, eu consigo pegar aqui? Eu até consigo ó. Aqui. Depois eu vou pegar lá. Outro aqui. E. Ok. E aí E aí E aí Tá, pra ele ver aí, vou pôr mais ou menos aqui Faltou, tô pela fose Então vou ter dois fios, quatro fios Vou pegar logo a todos Eu tô aqui com a artéria, tô montando o celular daqui Descedor daqui Gostei desse fio passando ali não Vou gastar um pouco mais de fio Merda hein Ah é Deixa eu aumentar Deixa eu aumentar ou assim, pelo menos não fica aquele fio passando aqui no meio do portão e agora eu ligo aqui E aí 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 Ah, sendo eu tô achando estranho isso aqui Ó, aí fica assim Depois eu pôo o módulo E aí 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 Obrigado. Pai, você vai aqui pro canto? Pai, você vai aqui pro canto? O que que tá aqui atrás? Fica sem mesmo. Vamos lá. Fazer um aqui. Vou pôr essa aqui. Vou pôr essa aqui. Você pôr aqui? Não consigo. Eu vou pôr essa aqui. Vou pôr essa aqui. Eu 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 vou pôr essa aqui. Aguardar esse vidro. Falta fio. E falta cola Bom, nós acabamos agora Aquilo ali, aí eu começo a fazer a... Para dar a escada ali da entrada da caverna ali Bom, então pelo menos as luzes aqui e lá fora Eu não sei se vai iluminar... Vai ficar bom essa iluminação? Dependendo eu faço... Faço mais Se bem que a ideia é só dar uma iluminada ali Vamos ver como é que fica Para dar a escada, não vai me dar mais Não vai me dar antes Vamos! E aí Vamos ver se eu consigo Vou com a artéria na mão E faltou Ficaria de metal Um pontão que falta aqui Cobre já tem aqui E tem cobre E seis Nove Onze Estourou o ruído Não fiz Descobre o nosso Pode passar o ruído Ó Então pelo menos aquela luz lá vai ficar pronta Eu não vou conseguir fazer as outras Eu só acredito Apesar que eu tenho bastante minera Eu tenho que assar todas essas minera aí Vamos ver se eu assei Ó Posso tacar também aqui enquanto vou fazer umas coisas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Isso aqui já tá acabando né Na verdade eu tinha que ter feito uns 5 DCP ó Só aquilo ali não tá virando verão não Flerd hein É como só falta basicamente aquilo ali e depois esses parapeitos não gastam tanto Então vai assim mesmo Vamos gravar o episódio no plano pelo menos um dia que é cá Eu passo um pouco de cimento Passo Passo Só para essa episódio apesar que eu queria encher essa daqui Porque ali vai gastar bastante cimento Aí eu faço um pouco de cimento e faço a cerca Eu já completei ali Já ali já feitei ali Eu só vou colocar uma na diagonal para fechar aquela ali E ali ó Aí só vai faltar essa aqui no meio Todas tem 10 Mais Estourou ruído Estou sem água Distância da sombra Já escureceu Já escureceu Olha ali ó É Tenta dizer que é louco tá lá Vai duas da tarde Olha lá Olha lá Isso não vem aqui ó É aqui irmão Dias Isso é fácil aí rapaz Esse NPC aí tá conspirando aí Tá com Um traminha aqui esses Sem vergonha aqui ó Os cara vindo atacar sai um NPC a portão aí tá todo mundo Eu tô sem o metal aqui né Eu tô sem o metal aqui né Eu tô sem o metal aqui né Tá Tá Fecha aqui Tem mais espaço pra dar um lado aqui Guarda isso aqui aqui Tá Dez E onze O que tá acontecendo aí O que tá acontecendo aí O calorzão Com a camisa lá Opa Aqui ó Liguei Liguei aqui Ó Liguei aqui Tem fio? Tô sem o centro Peguei aqui E Peguei aqui bom tá aí a iluminação daqui vamos ver a noite como é que fica eu só não vou encostar muito lá pra ele naqueles bate eu não sei se eles dão um dano nesses post aqui só sem só até aqui eu não sei porque às vezes eu tô mudando aqui ó tá de olho esses post aí bom agora aqui aqui eu vou trazer da resposta aqui é aqui eu não vou pôr né vou pôr um aqui vai bater aqui vamos ver oi escorpião maldito vai bater bem ali naquele quer dizer o fio é passar pela rocha ver mais e menos assim ó bom então uma aqui já ilumina aqui é vou pôr outro aqui é muito ruim você consegue olhar pela cima com o negócio vou pôr aqui assim pode encostar ali tem uma aqui outra até pra cá e aí e aí tem uma aqui bom tem porque trazer mais pra cá tá bom E aí eu trago daqui ó, posso pôr um aqui, outro aqui e um aqui, bom não vou ter recurso para fazer tudo isso, vamos planejando, pôr um aqui, outra aqui, outra aqui, nossa lá aqui tá tudo perto, mas aqui ainda vai ficar iluminado né, é bom que me ajuda a iluminar aqui, aqui é só uma luz só para falar que tem uma claridade aqui, então é isso aí, tá assim, dali eu trago aqui, liga aqui, liga aqui, eu ligo aqui, tô passando o fio aqui ó, passa aqui e aqui, não tem jeito tá, passa o fio aí mesmo, aí dali vem aqui, aí esse aqui eu trago de lá, depois eu regulo aqui a distância, vai ter feito, vamos lá, vamos trazer esses e aí e aí e aí vou trazer tudo que eu la, que eu cipe, 4 para tarde também é 10 prego Botei tudo aí cheio de prelo Bom, no próximo episódio A gente quer fazer em vídeo Fazer essas estantes aqui Eu vou completar tudo isso aqui Agora eu vou fazer Agora eu quero só Arrumar os postes lá Ah, shit Bom, já fiquei me encafado com esse negócio aqui de longe Vou fazer aqui Não consegue nem um pouquinho mais Ah, fica assim então Bom, então pelo menos aí depois disso Se eu for fazer alguma iluminação Vai ser uma ou outra Basicamente vai acabar tudo que tem Fazer de energia Tirando a geladeira, né Que a geladeira tem que terminar ela lá Focar um pouco na cozinha Acabar as coisas que eu tenho que fazer lá Eu tenho que pescar já uns peixes aí Ah, se tá que esse peixe tá lá É, só duas Duas histórias Não, mesmo isso Bom, não vou fazer nem uns ralé É O shampoo eu vou mexer com essa estante agora Puxar só os portes aí E aí no próximo episódio já estão tudo aí Os minérios Quero pelo menos eu vou fazer na estante agora Bom, tá aí Bom, tá aí No próximo episódio eu arrumo eles É, é pra ficar bem com quem, né Vai faltar só um miolo ali Então vai É, letal Pega esse aqui Pega esse aqui Faz isso aqui Deixa eu guardar esse óleo aqui Ó, alumínio Porque eu consegui fazer isso aqui Mas vamos começar aqui Pelo cobre Pelo cobre Só vamos fazer Zé tudo não Eu peco isso isso aqui é chatice já dei snap, vai executar um espaço um pouquinho esse fica fora não tem jeito é, deixa eu apagar isso aqui deixa eu apagar dá uns funny kits esse negócio aí essas brechinhas eu podia dar uma dica pra vocês caras aí, dá snap pelo amor de deus aí ó e aqui, se fosse certo o negócio era aqui ó depois eu arrumo peguem off, vamos fazendo aqui em off eu arrumo eu já vou preenchendo aqui e aí e aí eu vou arrumo aquilo ali é, tudo que eu não vou conseguir fazer não falta do chumbo a do aço é, tem só 10 pra eu arrumo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi gente não vai ficar, vai ficar assim pô então se é pra ficar assim vamos fazer o seguinte tem você aqui vamos começar pelo centro aqui ó é, pelo menos fica dividido fica saindo um pouquinho lá é, um pouquinho aqui também e aí 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 a tortura isso e aí a tortura e aí e aí e aí e aí mexendo essa bodega aqui ó e aí É outra noite, olha, só o resto para ser ótimo, então, eu vou fazer um pouco também, um pouquinho por dia, olha, era para ficar aqui assim, olha, 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 como não? Bom, está aí, então eu faço aqui, eu estou achando que eu vou colocar isso aqui, sim, eu vou colocar o seu carro aqui, olha, olha, cai, olha, olha, olha que eu vou colocar aqui, Aí fica esse aqui, esse aqui fica pra, deixa eu pôr mais um aqui pro cobalt, eu coloco o aço, o chumbo aqui, e o que sobrar eu põe aqui no meio, pão virado, posso pro outro? Só quatro né, coloco dois virados pra cá, dois virados pra lá, mais ou menos aqui no meio, e fica assim, mais ou menos nesse ramo aqui né, daqui pra cá Já começo a preencher isso aqui, falta o tábua, falta o trelo. Tá, essa aqui também é só basta né, tchau. Tem jeito não, ele fica tudo torto mesmo, depois faço a mesma coisa, tento centralizar esse aqui, e tá pra fora, pelo menos fica dividido o espaço. Isso aqui é o que vai ficar mais, não é o calumínio, sem ver essa luz aqui, vamos ver como é que ficou esse bagaço, esperava escurecer mais. Nossa, tá clarinho, tá pra tá mais escuro. É, falta aqui né, vou terminar no lado, já faço isso aqui, vou virar essas caixas assim, colocar um pote aqui, e no meu aqui, aqui eu acho que vou tirar esses fios, e vou tacar um pote aqui, e vai pra lá, aí aqui eu coloco a iluminação daqui. Ficando escuro mais, mais tarde. É isso aí, não é aquela iluminação não, é pelo menos uma visãozinha melhor. Se você vai iluminar a mesa, eu teria que tacar mais perto um do outro. E vamos ver a energia. A perna solar ainda tá gerando alguma coisa. É isso aí. Falta arrumar esse aqui. Falta ligar aqui ainda. Eu faço isso. Ligou essa aqui, já ligou o outro pote. É... Gostou um pouco, pelo menos essa luz aqui. Pra dar uma iluminada aqui ó. E ali já tá bom, vou pôr luz aqui. Bom, então é isso aí ó. Ah é, tem que ligar a luz, nossa velho, muita luz. Ó, é isso aí ó. Vamos dar uma visãozinha da cerca. Nossa senhora que iluminação. Bom, então fica assim. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.